O que é ousar nos cabelos na noite de Natal, mesmo pra ficar em casa? Não é porque você vai ficar em casa, é que você vai ficar todo desleixado, todo desleixado, a malan... Não! Lembra que a noite de Natal é o aniversariante mais importante. Então você não vai pro aniversário do mais importante de todo jeito, vai? Não deve! Então, um penteado pode dar um toque no nosso cabelo. Imagina um penteado que nem prende o cabelo todo, mas também não deixa todo solto e você não vai precisar de muita coisa. Grampo, né? Frizo, como a gente chama aqui, liga. E se você tiver em casa, fixador. Zú Pereira dá todas as dicas pra gente. Esse cabelo, gente, olha que coisa linda, maravilhosa. É um cabelo já todo texturizado, um cabelo cacheado. Porém, eu já separei essa base em cima. Por quê? Eu quero prender essa parte de cima. Já separei esse cabelo. Vou usar o grampo, dois grampos, um elástico, né? Então, ou seja, olha que forma fácil de prender o cabelo. Então eu coloco esse grampo e depois vou passando esse grampo. Eu não posso deixar aparecer esse elástico. Então eu pego um cabelinho aqui, olha, desse lado, olha, essa mechinha e vou agora enrolar em volta dessa mecha. Olha só que fácil isso. Até que eu possa esconder todo esse elástico e criar um efeito maravilhoso. Vou pegar mais um grampo pra que eu possa prender esse pedacinho. E aí eu tenho agora aqui, olha, um cabelo todo mais solto em cima. Olha que bonito. Trago ele mais perto. Porém, eu ainda quero criar uma assinatura melhor. Então vamos fazer aqui do lado alguns torcidos que vai ser bem interessante. A gente pode prender um pouquinho mais essas laterais. Então eu vou colocar um pouquinho de spray. Olha, pego essa mecha e vou fazer esse torcido aqui, olha. Coloco um grampo pra que eu possa travar essa mecha. Separo mais outra mecha. Coloco um pouco do spray. Seguro bem pra poder esconder esses frizz. E vou torcendo esse cabelo. Então, um penteado prático, né, na qual você, olha, levantou bem esse cabelo. Olha que coisa maravilhosa que ficou, olha. Ficou super lindo. Se você tem habilidade com trança, eu também fiz aqui, olha. Eu não, né? Quezinha. Vem cá, Everton. Ó, quezinha prendeu aqui lateralmente o nosso cabelo. É, escondeu aqui, olha. Fica, olha, pequenininho, né? Curtinho o meu cabelo. Mas não dá pra você usar com o cabelo solto. Faz uma trancinha. Já cria um charme, né? Grampo, liga de cabelo e fixador pra dar um charme. Fácil e resolvido. O meu nem usei fixador. Usei aquela pomada pra cabelo, sabe? Também resolve, porque aí a gente evita aquele frizz, né? Muito legal, facinho, resolvido, pra você arrasar nesse Natal. Pensar em criança.